Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje o que eu trago aqui para vocês? Um videozinho bem rápido para mostrar para vocês o quanto eu estou contente de ter recuperado esse notebook que foi um presente de um inscrito, o Gabriel. Agradeço pela oportunidade e pelo presente. E esse notebook aqui não estava funcionando, ou seja, ele podia passar o dia inteiro ligado lá na BIOS, lá no sistema dele, que ele poderia segurar de boa, mas assim que você tentava instalar qualquer versão de Windows, qualquer tipo de sistema operacional, ele simplesmente desligava. Então, decidi testar aqui com o Ubuntu e ele foi o único, é um software super leve, que conseguiu se manter aqui nesse PC, nesse notebook. E estou muito contente de ter recuperado ele, é um notebook fantástico, ele é Core 2 Duo, ele tem, se eu não me engano eu deixei apenas 2 GB de memória RAM que ele está, mas está aí, funcionando tudo direitinho. É interessante esse notebook, que ele tem um sistema que touch, eu posso desligar a internet, ele entra em modo avião, lá no Linux, aí eu posso ativar ela, só apertando aqui, aí ele já ativa aqui de novo o Wi-Fi. Ele tem aqui também, vou colocar aqui um vídeozinho para a gente ver, aqui está o vídeo do PS3, que eu consertei e troquei com o Gabriel. Aqui ele tem touch também no sistema de volume, eu posso aumentar e abaixar ele, ou eu posso simplesmente, deixa eu ver aqui, ou eu posso simplesmente cortar todo o áudio, no caso você, para não pegar nenhuma tecla de atalho, ou você só apertaria aqui no touch. É um notebook fantástico, eu estou curtindo ele, não manjo nada de Linux, minha praia sempre foi mexer com um notebook que fosse Windows, mas eu estou curtindo aqui, ele tem a biblioteca dele, tem aqui todos os aplicativos, eu já baixei algumas coisas, estou mexendo em algumas coisas, mas ainda tem muito para aprender ainda, tem esse programa aqui de pintura, que eu até curti bastante, para quem tem a mesinha digitalizadora, ela é bem interessante, funcionaria como o Paint, mas tem vários outros recursos, eu tenho que aprender ainda. Então galera, é um videozinho bem rápido, para mostrar para vocês como eu fiquei satisfeito com esse notebook, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu e fui, até o próximo vídeo, Linux me salvando aí.